Canta, Vigadora, canta pra gente! Bora lá, Thaís! Vai, Dorema, mostra seu poder Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, com a neta tá doendo Pega a metralhadora Tra, 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 as que comandam vão no tra Tra, 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 o violino vai no tra Tra, 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 as que comandam vão no tra Acelerou, tra, 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 tra Meu paredão já tá no tra, tra Vou ensinar assim, tra, 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 traz As que comandam vão no tra Trá, 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 trá Minhas dalminhas vão me trar Se eu sou do poder Pega a metade agora